Chupando o Halles O nosso primeiro beijo Chupando o Halles Chupando o Halles Fora, P.V.E.D. E eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de perna do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Só me achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar, bebê O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Chupando o Halles Repertório atualizado Dá valor, bebê Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de perna do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Só me achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar, bebê O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar, bebê O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormi de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar, bebê O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Chupando rales